Nosso decore sempre trazendo o que há de melhor, de oportunidades, de tendências, lançamentos do mundo da arquitetura e decoração. E hoje, aqui na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa queridíssima designer de interiores, Maibi Tasquete, nós vamos falar sobre uma grande tendência, maravilhosa, que a gente conferiu aqui. Maibi, chegando aqui, a gente se deparou com esse grande lançamento. Vocês sempre ousando e trazendo aí o que há de novidade. Lelinha, acho que a palavra mesmo é a ousadia, né? E a gente tem receio realmente em ousar, em sair um pouco do padrão. E trazendo essa proposta mais ousada, mais diferenciada para a loja, o cliente consegue visualizar de como realmente é possível. Às vezes a gente vê em páginas do Pinterest, do Instagram, numa revista e fica um receio. Não, aqui a gente trouxe essa proposta que ela é ousada, ela é diferenciada e ela é exclusiva nossa, para vocês verem que é possível a gente ter peças assinadas, maravilhosas, com conforto e muito funcionais. Por que eu estou falando de conforto? Na hora que a gente olha para essa cadeira, dá aquele receio. Rola uma paixão porque ela é maravilhosa, mas será que realmente ela é firme? Será que ela é estável? Será que ela é confortável? E sim, por isso que a gente fez questão também de trazê-la para cá. Sentando, você vê que o encosto em madeira, a curvatura do encosto, ela te acomoda, ela te aconchega. O assento é um assento mais largo, curvilíneo, que também te abraça. A estrutura no ferro preto é super estável. Gente, ela é muito firme, ela não balança nem um pouco. Então é uma peça de design leve, confortável e a ousadia que vem também do mix de materiais. A gente optou em colocar um assento no linho verde, misturando com o ferro preto e com o encosto na madeira. E esse verde, gente, fica maravilhoso dentro de casa, numa varanda, para compor também com o verde do paisagismo. Cria-se um link muito bacana e muito importante, a gente criar esses links dentro do ambiente. E sabe o que é bacana, Lelinha? Que a gente colocou numa proposta, com uma mesa contemporânea, para uma sala de jantar ou uma varanda gourmet. Mas você também pode colocar numa recepção, numa mesa redonda, para um espaço de vivências, um honral de entrada, uma recepção comercial, até mesmo uma sala de atendimento. É uma peça volátil, versátil e, gente, extremamente confortável. Você sabe, Maibi, que essa coisa que você falou do conforto, realmente a gente quando tem a oportunidade de ver aqui no showroom, sentar, é muito diferente. Se eu visse essa peça num catálogo, eu vou te confessar, eu não sei se eu compraria. E vendo ela aqui, é impressionante, porque você tem a condição de tocar, de pôr a mão, de ver o verde. Bom, lá em casa, até que da Castelo, né, os nossos móveis, a gente colocou o verde, que é esse verde aqui. É o couro verde, né? É o couro verde, que é dessa poltrona, que é maravilhosa também. E eu notei, conforme você comentou, o quanto verde ele entra na paleta de cor da casa, junto com o paisagismo. Gente, fica maravilhoso. E ele acaba sendo incorporado com a própria questão da estrutura, né, da casa, né, e acaba que não interfere na decoração. Ele já é incorporado e já faz parte do contexto. E, gente, nota-se que tem a cadeira sem braço e é com braço, né, Lelinha? E é com braço ainda, ela tem um detalhezinho, o bracinho de madeira. Então, tem a estrutura de aço carbono e o bracinho de madeira pra dar um acabamento e pra dar um conforto maior. Realmente tem que vir pra conferir. É uma peça que ela enche os olhos, mas quando a gente senta, aí a gente tem a certeza que realmente é uma peça perfeita, que une a estética, a ousadia, a beleza, o conforto e a funcionalidade. Então, eu vou fazer o convite pra vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto